Música Você que procura as melhores ofertas e as melhores dicas, fique ligado, porque inicia agora o programa Estúdio TV aqui de Joinville, sempre com os melhores locais para você fazer os melhores negócios. Então fique esperto, porque começa a partir de agora. Música E a minha dica agora vai para você mamãe e para você papai. Quer uma loja completa onde você vai encontrar tudo para o seu bebê e também tudo para a linha Infanto Juvenil? Então anote bem esse nome, Today's Baby Center. Aqui tem tudo que você precisa, um mix completo. Desde produtos, roupas, calçados, carrinho de bebê, quarto, por que não? Deixa até eu ir falando em quarto, deixa eu te apresentar essa nova linha 2013. Olha só que graça, gente. Esse quarto ele vem como? Ele vem com o telhado, com a caminha, a escada e você pode regular em três alturas. Em 1,20, 1,65 ou 1,85. Agora se você quiser compor o quarto completo, você pode adquirir ainda a parte, a mesinha para estudos e também a poltrona e o baú. Dani, eu preciso também de um guarda-roupa para o quarto do meu filho. Não tem problema, aqui também tem guarda-roupa. Ah, mas meu filho ainda é um bebê, pode vir para cá, também tem bercinhos. Então, é como eu falo para você, a loja é completa. Compensa você vir até aqui e solicitar o orçamento. O endereço eu te passo agora. Fica na rua 15 de novembro, número 1693 e o telefone é 3422 1737. Você também pode acompanhar pela fanpage que aparece aí no seu vídeo. Procurando toda a linha bebê e infantil juvenil? Então você está procurando a Today's Baby Center. Todo o talento curitibano da arquitetura e decoração está sendo representado hoje no programa Estúdio TV com a presença da arquiteta Viviane Loyola. Gostaria que você nos explicasse em detalhes como foi pensado todo esse projeto. O projeto da Casa Cor foi desenvolvido, o Bar Estar Íntimo, onde a gente projetou um ambiente aconchegante e funcional, onde a gente aliou a parte da tecnologia da automação para modernizar o ambiente. A gente primou pelos materiais atemporais, na escala dos tons de bege, e essa monotonia desses tons foi quebrada por pitadas do berinjela e pela madeira escura. O material que foi bem interessante, que a gente utilizou, foi o metacrilato, que é um material italiano, que mais uma vez reforça essa tecnologia, que é um material superior à laca. Então aí a gente conseguiu agregar a funcionalidade, a parte estética nesse projeto e criar um ambiente aconchegante e acolhedor para a família desfrutar de alguns momentos de lazer. Viviane, já é a quarta vez que você participa e tem uma parceria muito bacana aqui com o Impermix. Vamos falar um pouquinho desse trabalho em parceria de vocês? A parceria se iniciou no ano de 2008. O Impermix forneceu os materiais para a Casa Cor, mas é importante ressaltar que em todos os nossos projetos é muito bom ter uma empresa como a Impermix, que nos dá segurança, desde a parte da assessoria para a escolha dos materiais, indicando o produto certo para cada ambiente, para cada cliente, onde a gente alia o custo de acordo com o que o cliente pretende investir, até a questão dos materiais, tecnologia, lançamento. Então tudo isso é muito importante. E a questão do pós-venda, a praticidade de você ter uma empresa que a gente confia no escritório para a gente poder... Faltou argamassa na obra, eles mandam. Então tudo isso é muito importante para a facilidade do nosso dia a dia, para o conforto do cliente e para o sucesso nos nossos projetos que a gente desenvolve. Bom, Viviane, então aproveitando, nós temos vários projetos para apresentar a vocês, da arquiteta Viviane Loyola. Eu gostaria que você fosse passando e explicando cada proposta aqui para o pessoal de casa. Selecionei um projeto que a gente fez para uma família em Florianópolis, um casal jovem com dois filhos adolescentes. Então eles se mudaram de Curitiba e foram residir em Florianópolis. Então a gente fez uma proposta de um apartamento que resume bem o estilo do escritório. Então a gente trabalhou com os revestimentos e a linha base em tons neutros e a gente deu pitadas de alguns revestimentos e algumas cores em especiais nos ambientes que eu vou mostrar para vocês. Na parte da sala, o ambiente ficou bem integrado para que a família pudesse desfrutar do ambiente como um todo. Outro detalhe interessante da sala é que a gente fez o bar e uma mesa para refeições diárias, onde a família pudesse desfrutar de momentos de bate-papo durante as refeições, bem confortavelmente. Então a gente propôs quatro poltronas giratórias, uma grande bancada e ela tem de apoio uma cristaleira que eu acho bem interessante, que é lá com duas portas de correr, com espelho bronze. Dentro dessa sala a gente conta com espaço para leitura, com duas chais confortáveis. Na sacada a gente tem uma área também para descanso, que a gente colocou uma chais redonda com a vista da lagoa para usufruir de alguns momentos de lazer junto da família. Uma mesa para churrasqueira que a gente usou a madeira de demolição. Na cozinha a gente usou essa mesma linguagem dos revestimentos neutros. A gente utilizou o porcelanato e a madeira para dar uma quebrada e para dar uma aquecida no ambiente. No quarto do casal a gente propôs um revestimento em um tom de madeira amendoado. No banheiro do casal a gente fez ele todo branco, com alguns detalhes de espelho. Outro detalhe bem interessante foi o revestimento que a gente usou da Impermix, que dá todo um diferencial pela textura, que eles são pedras filetadas, brancas, é um material cimentício, que com a iluminação ele dá um charme todo especial ao ambiente. Outro detalhe que eu gosto de destacar, que a gente tem usado bastante, são as cubas embutidas. Aqui a gente fez a bancada no coreon, com a grelha para apoio da saboneteira. Então ficou todo um diferencial para o projeto e ficou bem moderno. No quarto do menino a gente utilizou os tons de cinza, então esse mesmo destaque da cor a gente colocou no banheiro. Então o banheiro era todo branco, a gente jogou a pastilha nos tons de cinza para unir com o quarto. O quarto da menina a gente trabalhou com os tons de branco e bege, então o ambiente também não era muito grande, então a gente propôs todo um trabalho de iluminação indireta, valorizando os detalhes do quarto. A gente sempre oferece para o cliente a questão da automação, para a facilidade do dia a dia, outra tecnologia que a gente tem usado bastante, a iluminação de LED. Então a gente costuma aliar a funcionalidade com as inovações tecnológicas e com a beleza dentro de cada ambiente. Então são características importantes para ter um projeto bacana. Bom, no programa Estúdio TV você vai conhecer os principais arquitetos que estão em destaque em Curitiba, com excelentes sugestões para você ter a casa dos seus sonhos. Você que pretende conhecer Joinville, esse importante polo cultural, industrial e econômico do sul do Brasil, tem que passar também pelo Rose Hotel, um hotel já tradicionalmente conhecido na região, logo na entrada de Joinville, ao lado do Expoville. Eles também atendem eventos empresariais, participam com o festival gastronômico, como funciona cada temporada com uma comida típica diferente. No momento a comida típica é a paeja, mas posteriormente entram massas, fundis, enfim, são várias as opções para que você possa aproveitar essas delícias. Eles também estão cadastrados pela FIFA, pois recebem vários eventos esportivos e participam do chá. O que seria o chá? Uma cadeia de hotéis associados. Eles também oferecem todo o conforto que você precisa, com cama box, ar-condicionado, TV a cabo, e ainda como cortesia eles oferecem ao cliente, rede de internet Wi-Fi, café da manhã e também o estacionamento. Então se você passa por Joinville, tem que passar pelo Rose Hotel. Você pode conhecer um pouco mais através do site rosehotel.com.br e telefones para reservas é 47, prefixo de Joinville, 3453 0735. O endereço fica na rua 15 de novembro, número 4195. Venha Joinville, então venha também a Rose Hotel. Música Artesanato do Origã, o bom gosto e a sofisticação de um móvel artesanal produzido sob rigoroso controle de qualidade por artesãos hábeis e experientes que proporcionam prazer e conforto para o seu dia a dia. Aqui no Artesanato do Origã, você encontra cheses, espreguiçadeiras, conjuntos estofados, jogos de jantar, cadeiras e uma infinidade de objetos decorativos para requinte do seu lar ou negócio. Vamos conhecer como são produzidas nossas peças artesanais. Os perfis são cortados de acordo com as marcações precisas que foram elaboradas no desenvolvimento do primeiro móvel de cada modelo que temos no catálogo. Em cada corte existe uma metragem específica que formará cada parte de um móvel, ou seja, o corte é feito para a montagem da estrutura de acordo com as suas medidas exigidas em cada parte. Música A dobra é feita manualmente com moldes desenvolvidos para cada peça. Este trabalho é executado por dobradores que acompanham as marcações dos modelos para que todos os móveis sejam padrões. Música As partes já cortadas e dobradas são unidas através do ponteamento de solda. Aplica-se definitivamente a solda na estrutura do móvel. Com a utilização do maquinário que tem a função de unir os tubos com o preenchimento do alumínio fazendo uma fundição, tornando os tubos uma peça só. Após esse processo, após esse processo, o móvel já está pronto para o polimento. Nesse processo, já podemos conhecer o formato da estrutura de cada móvel. Não é genial? Música Esse processo começa com o desbastamento do excesso de solda nas junções dos tubos e, em seguida, com a utilização de uma sequência de lixas, finalizando com uma lixa para um finíssimo acabamento. Após esse processo de lixa, inicia-se o processo do polimento, onde a peça ganha brilho através de três técnicas diferentes. A primeira técnica é usada para retirar riscos ainda existentes. A segunda para dar brilho. E a terceira, para limpar a peça na qual utiliza-se um produto específico para eliminar o excesso de foligem e, definitivamente, qualquer impureza e resíduos de produtos utilizados no polimento. Por fim, essa estrutura é embalada para proteger o seu brilho para a tecelagem. Música Além do alumínio polido, temos a opção do alumínio com pintura. Utilizamos um sistema de pintura eletrostática a pó com equipamento próprio, tinta de qualidade e profissionais qualificados. Música É um trabalho totalmente artesanal desenvolvido por artesãos experientes que atendem às exigências do nosso padrão de qualidade. Somos cuidados de um gerente que monitora todos os artesãos para que todos os móveis sejam produzidos com a qualidade dúriga. Música As peças que recebem estofados passam pelas mãos de uma equipe de tapeceiros que se preocupa em desenvolver estofados que proporcionem o máximo de conforto e beleza de acordo com o modelo do Mofo. Estes são os nossos móveis. Somos uma empresa de tradição formada por hábis artesões que produzem manualmente qualidade, conforto e sofisticação para o seu bem-estar e satisfação. Artesanato do Urigan Arte em móveis artesanais Esperamos você aqui na nossa loja Avenida Emanuel Ribas 3770 em Santa Felicidade Curitiba, Paraná Nosso telefone 041-3336-5338 O nosso site artesanatodurigan.com.br Esperamos você! Música Construa ou renove com bom gosto e agilidade Na DW Drywall você realiza uma obra limpa e sofisticada Visite nosso showroom DW Drywall Soluções práticas para o seu projeto DW Drywall.com.br Música 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 Bom, com o final do verão e o início do outono você já sabe que é a melhor época para você iniciar os seus tratamentos de beleza tanto corporal quanto facial Por isso nós estamos na Bioesthetic ao meu lado a Débora que vai explicar um pouquinho melhor para nós sobre os tratamentos Débora, agora com a chegada do outono quais são os tratamentos mais indicados para o pessoal que está nos assistindo em casa? Bom, em relação aos tratamentos faciais agora é uma época interessante para você hidratar a pele porque quando nós vamos para a praia, no verão tomando sol, mar a pele fica muito desidratada, desvitalizada porque o sol realmente é um agressor muito potente na nossa pele então é interessante você começar a fazer as limpezas de pele as hidratações para preparar essa pele para fazer os clareamentos os pilhos, os rejuvenescimentos de inverno E também na parte de tratamentos corporais também podem ser feitos aqui na Bioesthetic, né? Sim, os tratamentos corporais nós temos também todo atendimento de massagem modeladora massagem terapêutica, relaxante drenagem linfática a drenagem pré e pós-operatória também que é muito importante então agora também é uma época muito boa para recuperar a pele do verão que o corpo também sente as consequências da praia, do sol da nossa alimentação desregrada, né? que a gente abusa um pouquinho então é interessante começar também a fazer uma hidratação corporal para fazer uma boa drenagem desintoxicar o organismo porque quando nós estamos de férias e o verão ele te propicia você consumir mais sorvete beber um pouquinho mais, né? então é interessante já começar com os tratamentos de drenagem, de hidratação nessa época e também, claro, que a gente ganha uns quilinhos a mais com essa vida mais desregrada as massagens modeladoras e redutoras me corrija se eu estiver errada, Débora comentaram uma vez comigo que o interessante seria fazer de seis em seis meses a drenagem, tanto a drenagem linfática quanto a modeladora até mesmo para desintoxicar o corpo isso é real? olha, a avaliação é uma coisa totalmente individual tem pessoas, por exemplo que ela necessita fazer drenagem a vida toda porque ela tem retenção de líquidos então a retenção de líquido ela aumenta você fica mais inchada você aumenta a celulite então depende muito de cada pessoa eu acredito que qualquer coisa que você faça de seis em seis meses é um resultado muito pequeno porque tudo que nós mantivemos uma constante na nossa vida o resultado sempre vem a ser bem melhor a mesma coisa é você fazer limpeza de pele uma vez por ano todos os agressores que você tem na sua pele tudo que agride a pele é muito mais forte do que o que nós fazemos para melhorar a pele então nós temos a poluição nós temos a alimentação nós temos o sol nós temos todos esses agentes de estresse que fazem com que a nossa pele fique mais sensível fique mais com mais células mortas então há necessidade de você manter uma constância e importantíssimo fazer o tratamento acompanhamento diário do dia a dia além desse tratamento personalizado vamos supor, a pessoa fez o tratamento facial e corporal aqui aí ela precisa de uma manutenção em casa vai precisar dos produtos para continuar esse tratamento em casa e aqui na Bioesthetic tem todos esses produtos indicados para cada pessoa para cada tipo de pele, isso mesmo? isso, nós temos a linha da Bioage que é uma linha para tratamento específico ela é um tratamento para pele que nós vamos indicar fazendo uma avaliação para o melhor tipo de produto para a tua idade para o teu problema se é uma pele acneica se é uma pele mais envelhecida se é uma pele jovem então fazendo essa avaliação nós temos condições de indicar exatamente o que você precisa de acordo com a necessidade e é importante também você saber que há necessidade desse acompanhamento diário em casa porque todo dia a gente sofre poluição todo dia a gente tem estresse então, para você manter uma pele jovem que a nossa pele vai nos acompanhar até o final da nossa vida é importante você fazer o tratamento em cabine e o tratamento home care que a gente fala que é o acompanhamento em casa bom, você que quer conhecer pessoalmente a Bioesthetic fica na Galeria 9 de Março na rua 9 de Março, número 774, loja 8 e o telefone aqui para marcar o horário para agendar a avaliação é o 3422-8500 e o celular é 9985-1796 você também pode acessar o site que é bioesthetic.com.br e você também pode segui-los nas redes sociais como o Facebook que aparece aqui embaixo no seu vídeo então fique bonita o ano todo com o Bioesthetic pense numa loja muito cheirosa e aconchegante essa é a loja Cheiro de Mato Produtos Naturais ao meu lado a Flávia que é a proprietária da loja e teve essa ideia de trabalhar com cremes tratamentos, enfim, com produtos naturais e orgânicos Flávia, como é que surgiu essa ideia? bom, foi há três anos atrás eu estava pesquisando para eu começar a usar porque eu sempre gostei de cosméticos naturais como toda mulher gosta de cosméticos e aí acabei achando várias empresas brasileiras que estavam já com essa proposta de fazer cosméticos mais saudáveis e aí eu resolvi juntar tudo fui pesquisando durante três anos e aí esse ano surgiu a oportunidade de estar concretizando sim, porque lojas com produtos naturais tanto de hervanários e tal e cremes para tratamentos naturais nós já conhecemos mas orgânicos realmente é inovador de fato, existem poucas marcas no Brasil que se dedicam a fazer cosméticos orgânicos então os cosméticos orgânicos eles têm que ter uma certificação assim como tem o alimento orgânico tem o cosmético orgânico também essa certificação vai garantir o que? a matéria-prima que foi cultivada sem agrotóxico e toda a produção foi sustentável então são produtos ecologicamente corretos e além de tudo você tem certeza que você está passando um produto puro na tua pele além de cuidar da pele você ainda também trabalha com essa questão de sustentabilidade e Flávia, me conta um pouquinho sobre os produtos que o pessoal que está em casa quando vir visitar a loja vão encontrar por aqui bom, a loja tem produtos para todo o corpo mãos, pés, tratamento capilar linha para crianças linha de tratamento anti-idade, orgânico também e a gente trabalha também com uma linha bem completa de aromaterapia que são os óleos essenciais e os óleos carreadores que são os óleos vegetais você tinha comentado antes de nós começarmos a entrevista que também tem a linha bebês que deve ser uma delícia porque além do bebê ser super delicado o produto também é delicado é um produto todo elaborado deve ser bem bacana também sim, a linha para bebê ela obedece os mesmos critérios dos cosméticos naturais que os cosméticos naturais eles não podem ter óleo mineral na composição não pode ter parabenos não podem ter corantes e aroma artificial então dentro do conceito cosméticos naturais a linha bebê obedece o mesmo princípio então 100% purinho para as crianças exatamente você pode acompanhar um pouquinho mais sobre a loja através do facebook que aparece aqui no seu vídeo ou então visitar pessoalmente essa loja cheirosíssima bom, fica aqui na galeria 9 de março na rua 9 de março número 774 o número dessa loja é 13 e o telefone você pode anotar também 473432 9874 então venha conferir com certeza você vai se apaixonar essa loja é uma delícia é cheira de mato e olha, a Centro Academia Internacional da Beleza sempre traz profissionais renomados para que vocês profissionais aqui de Curitiba possam estar se atualizando e sempre levando novidades para seus clientes hoje nós estamos recebendo é um grande prazer receber Christopher Maldonado que veio do Chile para ministrar cursos e passar todos esses ensinamentos Christopher, antes de mais nada é um prazer recebê-lo em Curitiba e no programa Obrigada, muito obrigada Como te está parecendo? Qual foi a tua impressão ligando a Curitiba? As curitibãs estão na moda com seus peinados? Sim, de fato é uma cidade que é grande me surpreendeu o nível de bom gosto que tem aqui a diferença de outros países eu viajo muito e quando viajo a fazer esses cursos geralmente a gente do lugar são mais conservadores aqui é totalmente ao revés Ah, sim? Sim Ah, que bom! Então as mulheres curitibãs são mais arrojadas se diz assim? Sim, de fato estão muito a moda me gosta de seu look como se visten também se visten muito bem são muito preocupadas de si eu fui a um salão grande que no Chile não há salão tão grande aqui 300 pessoas trabalham em um salão é porque a mulher de Curitiba requere do serviço e o está usando e de boa maneira Bom, Christopher e que te parecia aqui a escola para ministrar seus cursos? uma dependência que são muito bonitas uma das melhores em que eu estou tem um bom nível de profissionais também aqui em Curitiba o curso é avançado super rápido e isso se deve à qualidade de estilistas que trabalham aqui no Brasil Bom, você leva em sua espalda vários cursos vários prêmios e realmente é muito bom e realmente é muito bom trazer aqui a Curitiba para que possa passar todos esses ensinamentos para você profissionais para você profissional que quer realmente se atualizar e você agora que está trazendo de novedades aqui para esses profissionais? Bom, o que estou trazendo são cortes que são simplificados é uma técnica de programação que são cortes menos passos e menos tempo às vezes o cliente não requer estar tanto tempo em um salão demora muito estar no salão então o que eu traigo são técnicas mais simplificadas que são cortes muito precisos e técnicas que são menos prováveis de erro para o estilista mas agora por exemplo as tendências agora para esse verano como está digamos para os peinados a altura do pelo vêm com cabelos muito cortos com desconexões asimetrias correm muito vivos muito calidos também também temos muita técnica de color em bloque que são contrastes de color e flequinhos muito gruesos muito pesados e Christopher tu és ingeniero sim, eu sou de Ingenieria Industrial e como paraste nessa profissão bom, desde pequeno estudiou Ingenieria estava na tesis e ganhei um concurso em Chile o qual era ir ao Mundial de Peluqueria em España o ganhei em Chile me fui a trabalhar lá volví a Chile a trabalhar com uma marca cosmética outra marca cosmética que não posso nombrar aqui e atualmente sou do Equipo de Educación de Chile dessa área cosmética e em que te ajudou a Ingenieria em sua profissão eu sei que você inventou umas tijeras isso que eu quero que me contem bom, as tijeras que estou trazendo agora são uma invenção que foi anos de ter inventado o particular que tem é que cumple duas funções então o estilista não requere de muitas tijeras só com essa única tijera que tenho pode fazer muitos tipos de corte e efectos você tem aí contigo? aqui está a ver vamos a mostrar então a diferença é que são duas tijeras unidas em uma que cumple a função de cortar por um lado ela pode girar e aí pode esculpir você tem que ter habilidade para usar esta tijera porque minhas mãos me deixam calvas sim tem que ter um pouco de prática mas igual é fácil usar que bom Christopher uma simpatia um placer conhecê-lo e que vuelvas mais vezes a Curitiba muito graças espero que me invitem novamente vamos falar aqui a toda a equipe do centro para que te traiga mais vezes muito simpático muito graças bom e agora pessoal aí vocês conferiram toda essa tradução dessa entrevista com o Christopher Maldonado não saia daí programa Estúdio TV ainda traz muitas novidades para você que gosta de moda beleza e decoração você quer presentear a pessoa amada mas não sabe que presente dar então deixa eu te ajudar que tal uma belíssima joia por isso eu lhe apresento a loja solar e joias e ótica e ao meu lado a Elisângela me conta vocês trabalham com joias tanto em ouro quanto em prata é isso mesmo isso mesmo bem completa a variedade que nós temos tanto em correntaria pulseiras brincos anéis a linha de alianças é muito bonita são mais de 300 modelos tanto na linha de prata quanto na de ouro a linha de prata tem inclusive a gravação do nome como cortesia e a de ouro certificado de garantia da qualidade do ouro da qualidade das pedras se tiverem pedras e as peças vão desde a linha tradicional retinha por dentro até a linha anatômica as mais diferenciadas se você quiser com pedras com ouro branco com ouro rosé é a sua escolha e na parte de ótica você encontra tanto óculos de grau como também óculos de sol trabalhando sempre com as melhores marcas isso mesmo a gente recebeu agora essa semana a coleção da linha Retro vem um modelo em acetato vem um modelo estilo aviador em metal muito bonita lembrando que também na loja tem o ótico onde você pode tirar mais dúvidas e a parte de relógios também está incrível né isso mesmo a linha Dana Rickman está com 30% de desconto à vista 15% de desconto parcelado e vem com a bolsinha de festa de brinde maravilha você tem que ver conhecer tudo isso pessoalmente a loja está localizada na galeria 9 de março na rua 9 de março número 774 número dessa loja é 20 e o telefone eu lhe passo agora 3433-6358 o site qual é Elisangela? solarijões.com.br então aproveita vem conhecer agora eu quero mostrar pra você mulher uma loja incrível onde realmente você vai ficar maluca aqui dentro tem tudo pra você ficar bonita ela acessórios desde brincos maquiagem vou te mostrar um pouquinho do que você vai encontrar olha só a variedade em brincos brincos grandes pedras tudo que está na moda as cores da moda você vai encontrar aqui brincos menores também pro dia a dia cintos carteiras olha uma variedade incrível tudo aquilo que você vê na novela que você gosta pode vir pra cá porque com certeza você vai encontrar e o preço é muito bom realmente eu quero te mostrar ainda toda a linha de maquiagem que você ainda vai encontrar aqui na loja e na linha de maquiagem você encontra pincéis batons bases pós tudo pra você ficar muito bonito eles trabalham com a marca Vult e também várias outras marcas compensa você vir conferir aqui pessoalmente tá precisando de bolsa então pode ver que a variedade também é bem grande são três endereços pra você um em Curitiba na rua Voluntários da Pátria no centro número 205 e duas lojas em Joinville essa loja que nós estamos fica na rua do Príncipe número 649 o telefone pra mais informações é 3028 0198 e também tem outra loja na rua 15 de novembro número 498 e o telefone dessa loja é 3029 0798 se você quer ficar bonita quer ficar na moda então é sua obrigação passar aqui na loja é lá acessórios você mulher moderna tem um convite agora Vila Ganesha é a loja que você tem que conhecer uma loja charmosíssima e ao meu lado a Valéria que é a proprietária da loja Valéria Parabéns que loja incrível obrigada eu quero saber como que surgiu esse conceito porque aqui na loja você que ainda não conhece você vai encontrar toda a parte de moda tanto inverno verão como também decoração como que surgiu essa ideia de misturar a moda com a decoração ah isso veio de uma paixão mesmo né e hoje em dia tá tudo muito misturado assim as tendências da moda meio que se misturam com as tendências de decoração e a moda eu trabalhava há vários anos já e decoração passou a ser uma paixão muito grande e surgiu um espaço bacana pra gente estar trabalhando aqui na galeria e a gente inovou esse é um projeto bem bacana onde a decoração fica toda em conjunto com a loja mesmo e assim mulher de bom gosto ela vem ver alguma coisa pra ela ela já vê alguma coisa bacana pra decoração da casa já fica cliente quando tem um casamento ou quando tem um aniversário sempre sabe que aqui vai estar encontrando uma peça bacana diferenciada pra estar presenteando na decoração da casa de um amigo etc então assim tá sendo bem legal assim e o resultado tá sendo bem bacana os clientes também todo mundo gosta fala que o ambiente da loja fica super aconchegante bem assim vale a pena conferir e hoje em dia também como a mulher tem pouco tempo né então é legal porque você já otimiza vem experimentar uma roupa já também pode decorar a casa como a Valéria mesmo falou uma ótima opção pra presentear porque aqui você encontra acessórios óculos bolsas pulseiras brincos enfim tudo realmente pra otimizar o tempo da mulher moderna sim com certeza já a gente trabalha com a linha de acessórios parte de cintos sempre muito variada bolsas também uma variedade sempre grande cores modelos porque tem sempre aquela cliente uma gosta de cores mais básicas você tem aquela mulher que gosta das cores mais arrojadas a gente procura trazer sempre todas as opções pra estar atendendo o nosso público e atendendo sempre também vários estilos né de repente uma mulher mais social também um estilo mais despojado um look mais esportivo então assim tem que ver conhecer a loja ela está muito bem localizada aqui na Galeria 9 de Março né o endereço da galeria aqui é Rua 9 de Março 774 nós estamos na sala 29 que é a primeira primeira sala aqui pela entrada da Rua 9 de Março e a Galeria 9 de Março pra uma mais fácil localização fica ao lado do Ibis Hotel o telefone daqui pra mais informações Valéria é 3028 3563 também tem o site né que a pessoa pode entrar e conhecer um pouquinho mais sobre a nova coleção o site a gente tem o blog dentro do site que a gente está sempre publicando matéria sobre moda decoração uma coisa bem atual assim bem bacana a gente faz com todo carinho assim pensando realmente nas nossas clientes nossos parceiros nossos amigos e o site é vilaganesha.net e vou te contar um segredo toda coleção verão com 50% de desconto e outra facilidade chegou aqui na loja falando que viu o comercial tem uma negociação diferenciada né Valéria? tem mas tem que falar que viu o comercial então pode vir conferir porque eu tenho certeza que você mulher moderna vai se encontrar e vai se encantar com essa loja linda é Vila Ganesha diversão é o tema dessa loja com certeza você vai entrar aqui e vai sorrir é a Charme Papers Josué esse é o lema da loja diversão por isso tem presentes divertidíssimos isso? isso isso mesmo a gente trabalha com uma linha bem divertida bem animada para presentear as pessoas ou a si mesmo também né você encontra presentes aqui desde presentes para crianças como aqui no caso dos bichinhos de pelúcia como também para amiga namorada enfim opção não falta e eles sempre recebem também muitas novidades recebemos sim a gente tenta sempre trazer novidades essa aqui inclusive é uma das linhas novas uma linha mais mais delicada mais feminina e também tem a parte de almofadas onde tem uma grande variedade que também tem novidade isso é chegaram algumas novidades da Design Up do Rio de Janeiro que trabalham com essa questão de família namorado algumas coisas mais divertidas também o carro-chefe dessa loja são as canecas tem canecas com vários temas para diversos motivos é a gente tem canecas para amigo para namorado para filho para tio para madrinha para família inteira para todas as profissões e a campanha hoje da loja tanto eles pensam em diversão como a campanha da loja agora é quer um sorriso como que surgiu essa ideia da campanha é que como assim as pessoas sempre passam na vitrine entram na loja estão sempre sorrindo sempre vê alguma coisa engraçada divertida então elas sorriem e daí a gente pensou nisso na ideia de fazer os uniformes e começar a trabalhar a identidade visual da loja para a questão do sorriso trazer diversão então se você quer dar um sorriso e quer se divertir venha conhecer a Charme Papers aonde ela fica na galeria 9 de março na rua 9 de março número 774 o número da loja na galeria é a loja 17 e o telefone daqui para mais informações 47 30 25 65 50 também tem o site que você pode acessar ou então você pode também segui-los pelo facebook o site qual é? o nosso site é www.charmepapers.com.br então você quer dar um sorriso? então vem pra cá construa ou renove com bom gosto e agilidade na DW Drywall você realiza uma obra limpa e sofisticada visite nosso showroom DW Drywall soluções práticas para o seu projeto www.thewdrywall.com.br e essa dica vai pra você que está programando o seu evento o seu casamento uma dica inovadora e criativa de Marcos Eventos com certeza é uma das maiores estruturas do sul do Brasil gente olha que legal essa ideia do Marcos que é o proprietário do buffet ele teve a ideia de colocar uma cozinha móvel e levar até o seu evento Marcos me conta como que surgiu essa ideia inovadora esse caminhão que vai até o evento da pessoa então surgiu de uma necessidade principalmente aqui na região de Joinville onde os espaços públicos e até alguns espaços privados eles não tem a adequação necessária para receber um buffet uma cozinha estruturada que se faz necessário para quando se utiliza alimentos e bebidas a ideia então foi a gente montar isso sobre rodas vamos dizer assim e isso acabou se estendendo hoje a gente faz eventos em toda a região não só também em Santa Catarina como também no Paraná ou seja vocês também viajam com essa cozinha móvel então no Paraná até a ponta do Rio Grande do Sul em geral num raio de 500 quilômetros oeste de Santa Catarina a gente está fazendo bastante não é então em cidades que também não tem uma estrutura uma gastronomia vamos dizer mais aprimorada então a gente procura estar levando um pouco do nosso conhecimento um pouco do nosso trabalho e facilitando isso com a qualidade sobre rodas o Marcos estava me contando que ele já chegou a fazer eventos até na praia eu achei super interessante e queria saber como que funciona a questão de estrutura de entrada e saída de água gás para que você possa preparar os alimentos os alimentos já são transportados também no caminhão conta assim detalhes desse preparo para nós então tem a ver com o cardápio alguns pratos já estão prontos eles podem ser condicionados na câmara fria do caminhão outros o caminhão ele está equipado com forno esse forno combinado aqui equipamento de última geração para a cozinha a parte de fogões pias para lavação e produção enfim a gente tem a condição de realmente montar uma cozinha de verdade um catering bem profissional vamos dizer assim por exemplo numa praia montando o buffet numa praia você não teria como ligá-lo a uma rede elétrica o caminhão ele tem um gerador próprio então ele tem gerador próprio no entanto na maioria dos eventos existem também geradores grandes a diesel onde se faz essa conexão elétrica então mas mesmo viajando o caminhão ele tem um gerador próprio que mantém a temperatura dos alimentos eu posso transportar sorvetes posso transportar uma salada tem a câmara fria tem dois níveis de resfriamento para congelamento e para resfriamento então enfim está equipado para qualquer tipo de situação no que se refere a alimentação e bebidas com certeza para que o alimento chegue fresco até o seu evento agora tem uma dúvida com relação a equipe a equipe também é o buffet que disponibiliza a questão de garçons cozinheiros como funciona essa parte então equipe completa para atendimento de garçons cozinheiros copeiros e também os materiais cristais pratarias para o buffet todo esse material a gente disponibiliza para o cliente também ou seja comodidade total no seu evento e muita criatividade você pode contactá-los através do telefone 47 lembrando que a estrutura física deles fica em Joinville 47 34 33 0118 também tem o site que você pode acessar para conhecer um pouco mais que é demarcosbuffet.com.br e também a estrutura física fica na rua 15 de novembro em Joinville número 485 Marcos parabéns que estrutura incrível e parabéns principalmente pela criatividade de poder levar esse evento a qualquer lugar então obrigado vale lembrar que a gente tem uma história na gastronomia de Joinville já há 33 anos então isso daqui é que esse equipamento hoje ele só vem a melhorar isso que a gente já tem procurado fazer esse trabalho durante ao longo desses anos parabéns então você que vai fazer o seu evento aproveite entre em contato com eles e faça um orçamento que com certeza o seu evento vai ser muito criativo com a Demarcos Bifei Eventos hum a noite bate aquela fominha que tal sair com a família para experimentar uma deliciosa pizza por isso eu lhe indico Totens Pizzarias um ambiente bem gostoso familiar onde você também pode comemorar o seu aniversário pois tem um amplo salão de festas olha só que gostoso no buffet você encontra saladas massas frango a passarinho polenta sem contar no rodízio com mais de 100 tipos de pizza bom e o preço diferenciado e também bem acessível R$ 22,50 por pessoa estudantes tem desconto onde pagam somente R$ 20,50 e o aniversariante paga R$ 10 o horário de atendimento diferenciado de domingo a quinta-feira das 18h15 até as 24h sextas e sábados o horário se estende um pouquinho mais das 18h15 até a 1h da manhã você também pode acessar o site para conhecer um pouco mais totenspizzarias.com.br e claro que você também pode pedir a sua pizza através do disco entrega número 3467 3467 ou então ver pessoalmente na pizzaria que fica na rua Max Collin número 635 e o telefone daqui para mais informações e também reservas é 3422 6769 vou repetir o site para você totenspizzarias.com.br agora você me dá licença que diante de tantas pizzas deliciosas eu vou precisar experimentar uma garçom por gentileza e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti Soluções práticas para o seu projeto DWDrywall.com.br Quero falar especialmente com você que quer trocar de carro Olha só, eu estou aqui na Confia Auto com o Ricardo E ele separou ofertas super especiais para você Ricardo, negociação aqui garantida, facilitada Exatamente, vamos lá para a primeira oferta então? Então vamos, começando então com a Saveiro, isso? Isso, Saveiro Tropper, cabine estendida, o ano dela é 2011 Esse carro veio equipado com airbag e freios ABS, né? Completa E o preço? O valor dela é R$ 37.900 Claro que você pode financiar Tem mais uma oportunidade para você aqui agora com esse Uno Mille O Fiat Uno Fire, quatro portas, o ano dele é 2005, valor R$ 15.000 Também você pode financiar, vem para cá, fazer uma boa negociação E você que gosta de Saveiro tem mais uma oportunidade bem legal também para você Essa daqui que preço, Ricardo? Essa é no valor de R$ 24.800, é uma Super Surf, motor 1.6, completa com banco de couro E rodas de liga leve, aro 15 Agora um carro mais elitizado, uma Tucson, que também está bem bonita, né? Exatamente, é uma Tucson, Hyundai Tucson, motor V6, câmbio automático, é uma 4WD O ano dela é 2009 e ainda está na garantia de fábrica, veículo completo E o valor dela? R$ 51.900 Você pode financiar e vem para cá fazer uma boa negociação E agora para a gente fechar com chave de ouro? A Chevrolet Blazer, modelo de vintage, motor 2.4, a gasolina, veículo completo, valor de R$ 29.000 Você também pode entrar no site e conferir um pouco mais, confiaautomultimarcas.com.br Quem quiser vir pessoalmente, qual o endereço? Nosso endereço é Rua Blumenau, número 2300, Bairro América E o telefone para mais informações, ele vai te passar agora O telefone é 3425 1545 Então quer trocar de carro? Vem correndo para cá fechar uma boa negociação Autoboff, peças e serviços, é o local onde você vai trazer o seu carro Para fazer aquela manutenção preventiva ou então para troca de óleo E Marcos, aqui serviço especializado, uma equipe muito bem preparada para atender o cliente Exatamente, a equipe está preparada e é uma equipe enxuta Para ter credibilidade com o cliente Porque quando ele chega aqui, ele sempre procura as mesmas pessoas E nós trabalhamos com manutenção preventiva Manutenção corretiva também, troca de óleo, injeção eletrônica Câmbio manual, freios e suspensão Ok? Bom, você tem que trazer o seu carro aqui para fazer pelo menos uma avaliação Lembrando, todos os clientes que chegarem aqui e se identificarem Tem 5% de desconto Mas só ganha se se identificar, né Marcos? É, só ganha se identificar e viu esse programa, né? Aí você consegue 5% de desconto em todos os serviços O site também é bem completo e tem dicas no site? Existem dicas no site de manutenção De valor de veículos, tem a tabela FIP também que você pode encontrar E todas as dúvidas que você quer tirar sobre o veículo E é isso Um grande diferencial dessa empresa é que ela já é bem tradicional aqui em Joinville Há 18 anos no mercado, né Marcos? Não é para qualquer um, hein? É, se manter 18 anos nesse mercado não é muito fácil Inclusive porque a concorrência hoje está bastante grande A eletrônica embarcada dos carros aumentou muito Então tem que estar sempre se especializando Bom, eu vou passar para você agora o endereço Que você pode vir pessoalmente também Para conferir todos os serviços Conversar com o pessoal da equipe Conversar também com o Marcos Lembrando, não esqueça de se identificar Para conseguir os 5% de desconto O endereço é Avenida Santos Dumont, número 755 E o telefone eu te passo agora 3435 3424 O site é autobof.com.br Onde tem dicas e tudo mais que você precisar Então venha conferir pessoalmente E o tema agora é concurso público Você que quer se preparar para fazer concurso público Tem que se preparar com quem entende Então eu te apresento Investe Mais Concursos Rondinelli, é muito difícil para a pessoa Se preparar para um concurso público Afinal de contas são mais de 43 mil vagas Abertas para todo o país, é isso mesmo? Correto, só este ano Só que com exceção do Paraná Que já tivemos aí Paraná e Santa Catarina Muitos editais já abertos logo no começo do ano Basta começar Se você não começar Você não vai passar Então você começando E quem permanecer na fila Ou seja, quem continuar fazendo os concursos É certo a vitória Porque você só precisa passar uma vez E está muito fácil Você não precisa mais nem sair de casa Eu ensino à distância Com aulas online, isso mesmo? Correto Nós temos, além da livraria completa Entre livros e apostilas Apoio em vídeo E também oferecemos os cursos completos De acordo com o edital Os cursos online Você não precisa sair de casa Só comunique com a gente A gente coloca uma senha para você E você assiste todo o curso Na sua casa Na sua comodidade E também com essa falta de tempo É uma ótima opção Você pode acessar o site Para conhecer um pouco mais Sobre a Investe Mais Concursos Qual é? Investe Mais Concursos .com.br E telefone para contato Rondinelli? 413233 9539 Quer fazer bonito E quer passar no concurso público? Então fale com quem entende Investe Mais Concursos Que tal fazermos uma viagem Pela informação? Ao meu lado O jornalista Júlio César Rodrigues Um dos responsáveis Pela revista Panorama do Turismo Júlio, muito obrigada Pela participação Eu que agradeço O convite de vocês Estamos à disposição Júlio, me conta um pouquinho Sobre a revista Há quanto tempo Já tem essa revista Panorama do Turismo? É, Panorama do Turismo É um sonho De quatro jornalistas doidos Que a gente brinca sempre Tínhamos a experiência De jornalistas Mas pouca Experiência empresarial Mas enfim Hoje ela está entrando já Às vésperas do seu Nono ano de circulação Mensal ininterrupta Que a gente pode considerar Com certeza um sucesso Sempre com uma preocupação Muito grande Transmitir informações positivas Tentar divulgar Todos os segmentos Do turismo Enfim Dar realmente Do panorama do que acontece Na atividade turística Hotelaria Viagens Transportes aéreos Pacotes Roteiros E ao longo Desses nove anos Logicamente Ela começou a avançar Em termos de qualidade Editorial Gráfica E também de circulação Hoje estamos presentes Nos três estados do sul Levando as boas informações Do turismo brasileiro E esse ano também É a primeira edição Do prêmio Panorama do Turismo Logicamente voltado Dos profissionais Dessa área de turismo Me conta um pouquinho Como surgiu essa ideia Do prêmio A gente percebe Que logicamente Qualquer tipo de atividade Ela é tocada à frente É desenvolvida a partir Das pessoas Entende E nesses meus 30 anos Já de jornalismo De turismo E nos nove anos Da revista A gente percebe Que muitas pessoas Que fazem realmente O turismo acontecer Às vezes não são lembradas Entende Então surgiu a ideia De exatamente Da criação Do prêmio Panorama do Turismo Profissionais do ano Que a ideia É tentar identificar As pessoas Que estão se destacando Nas diversos segmentos Do turismo Valorizá-los E homenageá-los Com o prêmio Que a gente está criando Como se falou A primeira edição Esse ano Referente aos profissionais De 2012 Então o prêmio Já teve uma primeira etapa Que foi uma consulta Às entidades do segmento A Bave A BH Sindicato Dos empresas de turismo Que foram ser Alguns nomes Para a composição De uma lista triplice Esses finalistas Estão sendo votados Pela internet E depois vão passar Para um processo De depuração Até a identificação Dos profissionais De cada categoria Nove categorias Para ser mais específico E as pessoas Que estão em casa Podem acompanhar Essa votação Através do site Não é mesmo? É, a votação em si Ela já encerrou Ela encerrou No último dia 21 Foi um mês Foi um mês de votação Pela internet Felizmente o site Teve um bom acesso Uma votação Bem expressiva Até nos surpreender Inclusive Por ser uma Uma primeira edição Do prêmio A gente acredita Logicamente Que isso está acontecendo Em função da parceria E do apoio Que está tendo Das entidades do segmento Já não é uma coisa Só da revista E do Instituto Panorama do Turismo Mas é uma coisa Que já nesse primeiro momento Foi absorvida Encampada Pelas entidades do segmento Então a votação Está sendo bem expressiva E o noticiário do prêmio Com certeza A gente está sempre Divulgando no site www.panoramadoturismo.com.br As informações Quem são os finalistas Quem vão participar Agora os vencedores Mesmo só vão ser conhecidos No dia da festa de entrega Que vai ser no dia 18 de março Próximo No buffet Ilha do Mel Com jantar Muito especial Então com certeza Também você pode acessar o site Para ter mais informações Sobre o dia da premiação E essa edição Agora do mês de janeiro Vocês trazem também Uma ampla matéria Sobre a Joinville Uma cidade também Que vem crescendo muito Exatamente A gente tem uma parceria Se for de Joinville Com o Convejo de Joinville Não só com Joinville Mas Curitiba Foz do Iguaçu Bento Gonçalves Entidades que voltaram Ao segmento turístico Que também nos dão Amparo e uma logística Para a distribuição da revista E a edição de janeiro Esse ano a gente começou Exatamente falando Da bela cidade de Joinville Que muitos desconhecem Do potencial turístico Uma empresa Uma cidade com forte Polo econômico Industrial Mas de turismo Às vezes tem poucas pessoas Que desconhecem A parte rural E mesmo De marca Que o município possui A Baía da Babitonga As estradas rurais São realmente Passeios belíssimos E a gente aproveitou O mês de janeiro Exatamente para falar Dos encantos Dessa bela cidade Vizinha nossa Que é pertinho de Curitiba A 100 km da cidade Exatamente Eu agradeço A sua participação Júlio E também parabenizo Por essa iniciativa E sucesso Eu que agradeço A parceria com vocês E estamos à disposição Sempre que for necessário Muito obrigado Repetindo o site Para vocês É www.panoramadoturismo.com.br Então confira a matéria Que tal o presente Ar quem você ama Com uma belíssima joia Por isso eu lhe apresento Agora Solari Joia Asiótica Uma loja bem completa Bem preparada Com atendimento De primeiríssima qualidade Para melhor lhe atender Veja bem Você encontra aqui Correntes Brincos Pulseiras Anéis Em ouro E também em prata E também vários modelos De alianças São mais de 300 modelos A sua disposição Óculos de grau E também óculos de sol Sempre trabalhando Com muita qualidade E com as melhores marcas Relógios também Em diversos modelos Dando um destaque especial Para a linha Ana Rickman Que tem 30% de desconto Para o pagamento à vista Essa belíssima loja Fica localizada Dentro da galeria 9 de março Na rua 9 de março Número 774 E o número da loja É 20 O telefone Eu lhe passo agora Para mais informações 3433-6358 Você também pode acessar o site Solarijoias.com.br Presentei quem você ama Com uma belíssima joia Solari Você já sabe Que na Ela Acessórios Você encontra tudo Para ficar bonita Mas agora eu quero Conversar especificamente Com você Que tem alergia A bijuteria Aqui na Ela Acessórios Tem uma marca A Primos Que ela é especializada Em folhados hipoalergênicos Ou seja Folhados antialérgicos Bijuterias antialérgicas Olha só que legal Os modelos que você encontra Desde brincos menores Corujinha Que está super em alta Brincos maiores também Para compor um look Eu escolhi por exemplo Esse brinco Olha como ele faz diferença No seu look Compõe muito bem Fica bem bonito E tem vários outros modelos também Você encontra Ela Acessórios Em três lojas Duas aqui em Joinville Nessa loja que nós estamos Rua do Príncipe Número 649 E também na rua 15 de novembro 498 Em Curitiba Também tem Ela Acessórios Na rua Voluntários da Pátria Número 205 Então você que quer Conhecer essa loja Aproveita Pode vir Tem sempre preços especiais E a marca Primos Esperando para você É Ela Acessórios Requinte sabor Para os seus grandes momentos E também Muita criatividade Estou falando De DeMarcos Buffet Gente eu preciso contar Para vocês O Marcos que é o proprietário De DeMarcos Buffet Ele teve uma ideia inovadora Ele criou A Cozinha Móvel Ou seja É um caminhão Com toda a estrutura Que você precisa Para o seu evento Ele vai até você Como funciona? Você vai entrar em contato Com eles Vai agendar o seu horário Vai informar o local E a Cozinha Móvel Vai até você Pode ser numa chácara Pode ser numa praia Enfim No local que você desejar É realmente bem bacana Essa ideia Ele vai também Com toda a estrutura Que você precisa Vai com a câmera fria Para garantir Toda a qualidade E o frescor dos alimentos Uma equipe preparada Especializada De cozinheiros Garçons Também toda a parte De prataria Cristais Talheres Enfim Tudo aquilo que você precisa Para que o seu evento Seja perfeito Eles levam até você Você também pode Fazer Tanto desde o café da manhã Quanto o almoço Jantar Compensa você Entrar em contato Com eles Com certeza Vai abrilhantar Muito mais o seu evento Vou te passar então O site Para que você possa Conhecer um pouquinho mais Sobre a estrutura E também como funciona O buffet É demarcosbuffet.com.br A estrutura física deles Está em Joinville Na rua 15 de novembro Número 485 E o telefone Para reservas E também para informações É 47 34 33 01 18 Você que procura Criatividade Inovação No seu evento Compensa entrar em contato Com eles Demarcos Buffet E por hoje é só Mas semana que vem Nós voltamos com mais dicas Para você Você pode rever Todas as matérias Desse programa Através do Youtube.com Barra programa Estúdio TV Um grande beijo E até a próxima E até a próxima